Alguém que está afastado vai te surpreender com uma mensagem. Vamos ver qual vai ser essa mensagem? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal verde. Alguém que está afastado vai te surpreender com uma mensagem. Para você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver qual é a mensagem e quem é essa pessoa. Bom, Dona Maria Padilha fala que essa pessoa vai te surpreender com uma mensagem. Essa pessoa vai te desbloquear e vai falar que quer acabar com um afastamento, que é uma aproximação. Essa pessoa tem amor por você e quer iniciar ou reiniciar alguma coisa. Opção 2 é o cristal verde. Vamos ver essa pessoa que vai te surpreender com uma mensagem. Essa pessoa está pensando em você assim como você pensa nele ou nela. vai querer ter felicidade ao seu lado, vai querer trazer uma melhora com uma novidade, uma grande surpresa boa para vocês. Vem uma reconciliação, uma harmonia com essa pessoa. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho